Pessoal, seja bem-vindo aqui no canal José Vlog Eu tô pensando em levar essa talba aqui, ó Essa talba, ela tem do dois lados, ó Tem desse lado de cá e tem desse lado de cá, ó Eu tô pensando em levar essa daqui, ó Ela tá quanto? Tá R$19,90 Tá top Eu vou ver que eu levo ela Vou ver não, eu vou levar ela porque a Luísa já pegou dela lá Entendeu? A Luísa já tá com Sofia Entendeu? E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí Pode ver esse aqui, ó A Luísa já tá aqui, ó, junto com Sofia Já pegou esse rolo aqui, Sofia? Não, eu vou pegar esse rolo aqui Esse rolo aqui? O cara é o que? Pra poder fazer a massa, esqueceu? Cadê? Dá a talba aí Olha aqui, galera Pessoal, estamos aqui no Tubalão, no Atacadão, ó O negócio da coxinha que eu falo com vocês, ó Aqui vende também, ó Vocês foram de campo de gosto da casa aqui, ó Tá vendo, ó É quase parecido com o nosso lá Entendeu? É muito bom Nós estamos à procura de uma panela de pressão Só que aqui tá um valor muito caro Tá cento e cento e trinta Ou... Cento e oitenta e trinta Cento e oitenta e nove É dessas daqui, ó Essa daqui é de sete litros Não, de quatro litros Quatro litros e meio Olha o valor da panela aqui, ó Tem lugar que eles já precisam estar mais barato Aí nós vamos lá ver Entendeu? Qualquer coisa Se tiver mais caro, nós voltamos aqui de novo Entendeu? E vamos que vamos aí Com a comida do José Droguê Eu não sei como é que tá saindo o áudio Porque... Por causa da máscara E aqui tá um barulho doido Vamo que vamos Essa daqui, ó Não É panela de pressão que eu quero Pessoal Vamos comprar uma cuscuzera Veja Tá trinta e nove E... Não, já tá olhando Que porqueira, baby Ah, tem que passar lá pra ver Tá aqui, ó Vinte e cinco Trinta reais Já que essa Trinta reais, ó A gente já tem que cincerelar lá, velho A nossa se encanta Pra apanhar E tudo É, mas essa aqui é na moral, ó É pra quem gosta de fazer cuscuz Tipo nós, né Pra mim fazer uma nascar Você sabe que você Elisa é a viciada em cuscuz Os irmãos têm aquele negócio elétrico Depois fala de mim É, Elisa Me dá esse negócio aí pra mim Eu vou mostrar, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui eu falei que vai quebrar A gente já falou que não Esse aqui, ó Elisa comprou esse aqui, ó Essas duas colheres de madeira Comprou a cara ali Que tá com o sorvete que eu mostrei E comprou esse negócio de rolo Que ela falou que ela vai fazer Salgado pra... Pra surfeira levar pro colégio Fazer uma mentinha pra levar comigo Pra você vir, ó Tá, tá uma mentinha que a Cris quer me dar Ai, você pode comparecer comigo Comer na escola Segura aí, Elisa Você que vai levar Eu amo você Você que vai passar no caixa lá Ó, funcionou dois, três... Veja, você não vai levar não Deixa a cuspuzida não Não, então tá bom Deixa a cuspuzida não É isso aí, pessoal Vamos que vamos Pessoal, saí de lá de dentro O lixo já tava passando lá Lá no caixa Aí o que acontece Eu vou finalizar esse vídeo aqui E nós compramos algumas coisinhas Como eu mostrei pra vocês Ó o barulho aí É o barulho da carreta Mas é isso aí Vamos que vamos aí pro canal do José Frog Valeu